o salve rapaziada tô começando mais um dia nas entregas bom já liguei aqui a moto são seis e quinze agora da noite já vou começar a fazer as entregas aí no ipod hoje sexta-feira vai cuidar com a promoção também de mais cinco o zona né esse negócio que o zona que é foda não os entregadores está reclamando muito sobre essa promoção por zona ó eu quero um estacionamento aqui ainda tô saindo agora aí eu sempre antes de sair eu deixo a moto uns dez minutinhos ligada tá ligada já estão dois minutos é um cinco disse de um a cinco minutinhos deixar ligado por olhos subir e tudo eu gosto de fazer isso tá é e aí eu vou mostrar aí para vocês o meu dia a dia hoje aí rapaziada aqui nas entregas em são paulo para vocês terem noção aí todas entregas que tocar eu vou tentar filmar todas e vou filmar o trecho na hora que toca na hora que eu chegar no restaurante para retirar e também quando eu tiver chegando no cliente para entregar vou mostrar todas esse essa trajetória aí tá entrega passo a passo para você que tá começando hoje no ipod ou pretende trabalhar com ipod bom fica aqui nesse vídeo porque eu vou te ensinar a aceitar entrega rejeitar entrega a saber entrega qual entrega que compensa mais nesse vídeo hoje aqui eu vou te passar toda essa visão vale a pena trabalhar no ipod vale sim a pena galera só que é aquela coisa nem tudo que toca ali para você fazer você vai pegar tá então é por isso que nesse vídeo aqui eu vou botar na prática como que eu faço para pegar as entregas entendeu é o único aplicativo que tem uma demanda boa então assim dá para não querendo ou não dá para você fazer uma moedinha no final do dia dá para você fazer uma grana ou até mesmo viver de aplicativo lembrando um dia supera o outro tá o ipod eu já entendi que é isso tem dia que você vai fazer 150 reais tem dia que você vai fazer 200 tem dia que você vai fazer 60 mas é como eu te falei um dia supera o outro e nesse vídeo hoje aqui eu vou mostrar um passo a passo acompanha aí e é nós deixa aquele like maroto se não é inscrito se inscreva aí e nós estamos junto bom rapaziada já estou aqui saindo e a moto está pedindo reserva já em ó tá pedindo reserva mas dá para trabalhar aí até umas 8 9 horas ainda essa gasolina vamos começar aí rapaziada a volta aí colocou o primeiro pedidinho aqui galera ó uma entrega só 6.7 km bom para quem não sabe ó você aperta aqui e aceita tá e se caso você não vê que a entrega não é boa para você você só apertar o outro vermelho que já era mano você rejeita tá bom onde que é para retirar rua santo antônio 11 58 fica lá para cima bom vamos lá retirar essa entreguinha rapaziada e fica comigo aí até o final que eu vou mostrar aí para vocês passo a passo tá de como você aceitar entrega tá vou mostrar o valor que eu comecei e é o valor que eu fiz e lembrando rapaziada aqui é a primeira entrega tá é a primeira entrega que tu tocou para mim são que hora que agora de um vamos ver aqui que hora que é são 7 11 uma hora depois uma hora com o aplicativo ligado tá e esse é o i food é o i food é assim mesmo rapaziada que é novato e cara vai falar assim eu tô horas e hora na rua e o i food não manda entrega para mim se você é novato meu amigo isso faz parte tá você é novato no i food começou agora ou tem poucos meses é é assim mesmo tem gente que aí até tá falando no score 3 no score 3 mesmo assim não tava tocando entrega para ele mano então é é desse e é assim mesmo entendeu bom já tô perto aqui do do endereço rapaziada para tirar o pedido e a gente vamos lá retirar esse pedido já tô chegando aqui na frente né então quando eu vou quando eu retirar o pedido aí eu volto com vocês aí beleza para nós ir lá cliente entregar e quando chegar no cliente também eu faço a filmagem para você ver aí a entrega passo a passo tá e no final vai ter o vídeo aí é de quanto que eu fiz hoje a noite tá lembrando que o i food tá com a promoção de mais cinco reais por zona ou seja é por zona que funciona você mandar entrega fora da zona e me deixar lá e eu vou pegar entrega fora da zona já não ganho mais nada tem que ficar ligado a isso é aqui ó o rapaziada eu acabei de tirar o pedido aqui ó e agora vamos lá entregar e aí mano beleza e botar luvinha aqui que hoje tá um pouco frio hein eu vou entregar na onde isso aqui josé de alencar braz quando o i food começa a mandar entrega para você para um lugar meu amigo para não hein essa aqui é a primeira da noite vamos lá pegar o braz esse horário sexta-feira é o trânsito é o brabo em você viu o cara ele já quase me atropela entrou fechadinho mano na rua o cara fica no trânsito segurando o corredor ele quer ser motoboy mas não é motoboy é aquele que enfeita o corredor entendeu nós não vamos colocar nossa vida em risco nós vamos encarar o corredor não passar ele sem pôr nossa vida em risco mas tem gente que segura o corredor é foda né mano olha olha para aquele cara aí ele aqui não deveria entrar aqui estacionar mais não ele vem aqui e entra aberto ainda é foda né e vamos e vamos rapaziada vou chegar lá no cliente aí eu volto vou pegar um a radialzinho aqui ó ninguém você viu ali vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá agora é o trânsito são paulo ó o caminhão roupa vamos fazer isso aqui para dar uma aliviada para nós é um carrinho aqui vamos para ele passar e agora vou meter a cara né e vamos que vamos vamos que vamos vamos que vamos vamos que vamos 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 que vamos 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 que vamos 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 que vamos 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 vomter a cara vamos we as caras let's go e é o trânsito O骤o É o 최고 Rom e é o 브� ha�oBei & O bravo rapaziada é o taxi é um taxi ao taxi ao taxi ao taxi ao outro dia neh kita , como uma de cigarriita Vamos lá, botaram um Waze aqui que eu esqueci da rua Arruadaia aqui em cima de mim, meu louco É que tem passe Vamos, vamos, vamos Mano, eu tô meio cabaço hoje, hein, galera Hoje, mas mano, você já se sentiu assim, meio cabaço? Aí, ó, olha só, agora que a vida é certa, viu? Viu aí? Eu quero saber de uma coisa, você já se sentiu cabaço assim algumas vezes? Tem dia que você tá bom de volante? Tem dia que você não tá legal? Eu tô nesse dia hoje, hein, rapaziada? Hoje eu tô me sentindo cabaço, mano Tô me sentindo cabação mesmo Tipo roda presa, guidom preso, pé no freio Ai, 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 mano Hoje eu tô me sentindo assim, mano Tem dia que a gente tá com o coração na boca, né, mano? Você não tá, sei lá, mano Você não tá confiante, né? Tem dia que eu tô assim, mano Eu não sei vocês, tá ligado? Se você está gostando do vídeo Deixa aquele like, se inscreva aí no canal Pra você não perder mais vídeos como esse, tá? E é nóis, rapaziada! Desculpa aí pelo grito, rapaziada Vamos entrando devagarzinho E a moto tá andando pra caramba, hein, rapaziada? Botei meu escape de volta lá Porque não era meu, né? O escape que eu tava usando era do meu brother aí Que é inscrito aqui no canal Me emprestou o escape dele Pra mim viajar Tá? E aí eu não... Como se diz Ixi, é a passando É a próxima Independente é a mesma coisa, mano A R15 Eu vou passar ele pra filmar Só pra ver aquela R15 ali Que eu não tinha visto Só vi lá no canal do meu amigo Ralph Por isso que eu fiz esse trâmite Tá aí, rapaz Mano Eu tô ficando velho mesmo Eu até esqueci o que eu ia falar aqui, mano Ah, lembrei, rapaziada É... A gente, o mês que vem Vamos viajar Tá, rapaziada? Vamos viajar aí pro Nordeste Vamos visitar nove estados do Nordeste Qual o objetivo dessa viagem, Tim? É o objetivo dessa viagem É entrevistar os entregadores E fazer algumas entregas em cada estado Então você aí que é do Rio de Janeiro Conta com a sua presença aí em nosso encontro Você que é da Bahia, Salvador Conta com a sua presença Aracaju Tá? Pra gente trocar uma ideia Criar um conteúdo aí com vocês Pra saber como que é o cotidiano Dos entregadores aí de cada estado Tá, rapaziada? Esse é um projeto que está Chamado Rota 9 Nesse projeto eu contei cinco influenciadores É... Eu, Ralf MT Roseno Aventura Grazi Motovlog E Marcelo Castelli Nós cinco vamos viajar de moto E eu vou nessa rapazinha aqui, ó Ela foi pra Minas Gerais Ela foi pra Rio de Janeiro Voltamos e eu vou agora viajar com ela Até João Pessoa Tá? Vamos pra Paraíba, João Pessoa E de lá a gente volta Quebrando outros estados também Vamos passar por outros estados Vamos ficar lá um dia Fazer algumas entreguinhas lá Uma ou duas entregas Pra ver como que é O dia a dia da rapaziada E cada estado Tá bom? Bom Pro vídeo não ficar muito longo aqui Esse pedaço Eu vou... Eu vou dar um pause Aí eu volto E... Deixar aqui também nos comentários Rapaziada A opinião de vocês aí Se tiver dúvida Quer saber mais Sobre esse projeto Da gente Rota 9 Vá lá no Instagram Que a gente está postando Conteúdo direto E você que é aqui de São Paulo Eu conto com a sua presença Dia 12 No... No estádio do Pacaembu É na Praça Charles Mille Ali, tá ligado? A gente vai estar lá Todos nós cinco Vamos estar lá Estamos levando alguns brindezinhos aí Pra dar pra rapaziada, tá? Então não deixe de comparecer Vai lá no... No dia 12 Conto com a presença de vocês Beleza? Então eu já volto aí Quando eu tiver no cliente lá Pra finalizar essa entrega Pô rapaziada Cheguei aqui, mano A hora 7 é amigo É... Isso é muito bom, hein? É Boa noite, tudo bem? Boa noite Seu nome é? Landinha 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 Obrigado Obrigado, Landinha Boa noite aí Tchau, tchau Bom, rapaziada Como vocês viram aí É só pedir o código Tá? É... Colocar o código aí Finaliza a entrega E pronto É isso aí, mano Esse é o jeito Que a gente faz entrega No dia a dia Pra você Que não tem A experiência aí, tá? Ó Descobri porque Minha moto tá assim, ó Opa Vixe, mano Esqueci É contramão aqui, será? Vai Agora fiquei confuso Não, não Fiquei confuso aí agora Mas é ver um carro ali Não é não Não é contramão, não É porque tem um carro virado assim E eu sempre andei aqui Nessa rua aqui Ela é sempre mão Indo pra lá, mano Entendeu? Aqui o Braz aqui Eu conheço As ruas Entendeu? Às vezes não lembro o nome Mas me soltar aqui dentro Aqui, ó Aqui eu tô em casa Nessas ruas aqui Fiquei confuso Tá ligado, rapaziada? Mas enfim, rapaziada Eu volto aí mais tarde Tá? Pra mostrar a quantidade De entrega que eu fiz E o valor que eu fiz, tá? E o iFood pediu Reconhecimento facial E eu só vou fazer O reconhecimento facial Quando eu chegar lá Na Bela Vista Eu vou ter que voltar Batendo lata Porque eu não quero Ficar aqui trabalhando Nessa área não Que é meio complicada Não é uma área Que tem movimento E aí, você sabe, né, mano? Quando você fica Na área dessa O iFood vem te jogar Pra área que você é Da área Ele vai te jogando Mais pra longe Então pra mim Não compensa Beleza? Então já aproveita aí Se inscreva no canal Se você não inscreveu ainda Se tá assistindo até agora E não deu um like ainda Não se inscreveu Cara, se inscreva aí, mano Dá essa força aí pro canal Jura o canal crescer Sempre tô postando conteúdo aqui De informação O canal aqui Quem já acompanha Muito tempo Sabe que o canal aqui É um canal De alta ajuda De De luta Pelos entregadores Entendeu? De mostrar o dia a dia De ensinar De ajudar Então é assim Se inscreve aí, mano Dá essa força pra nós aí, beleza? E aqui, rapaziada Onde eu tô Essa área aqui É o Braz, tá? Aqui que é o fluxo de tudo Aqui é a que a galera Vem, ó Essa parte daqui Onde eu tava Aqui desse lado Aqui é a parte Onde vem comida do Nordeste Feijão Arroz Carne Tudo é desse lado Desse lado de cá É roupa Tá? Roupa Calçado Tudo é pra esse lado de cá Subindo lá pra cima Celso e Garcia direto Aí lá já tem fábrica Fábrica de muitas coisas Tem lá Mas é isso aí Eu volto aí, rapaziada Bom, galera Acabei de pegar Mais uma entreguinha aqui E eu peguei essa entrega Ela tá pagando R$6,50 Tá? Mas lembrando O iPhone tá pagando Mais R$5,50 De promoção Mas por que eu peguei Essa entrega de R$6,50? Porque é pra entregar Com um KM, galera E eu tava aqui do lado A entrega é pra retirar aqui E como eu falei Que ia fazer o passo a passo Pra vocês aprenderem Como é aceitar a pedida E vale a pena Com promoção Vale a pena Você pegar Agora sem promoção Aí não vale a pena não, mano Ó Só você aceitar aqui Já era Entendeu? Já tá pronto E aí, mano? Beleza? Deixa eu aparecer no vídeo Aí, beleza? Ó, tá convidado Pra participar comigo Dia 12 De lá no Pacaembu Você aceita ele lá participar? Vou dar alguns brindes lá Aí vai estar eu Ralf O Roseno Roseno Eu vi Roseno por aqui Esse dia, pô Você viu, né? Então, ele tava aí Parado aí Beleza, pô Quando é dia 12, né? Dia 12 É a reunião com a gente, pô Só nós, entregador Lá a gente vai dar alguns brindes Vai fazer, tirar algumas fotos Porque a gente vai viajar O projeto Rota 9 Entendeu? Então você vai lá Dia 12 lá Compare, sei lá A partir das 9 horas Mês que vem, né? É Pronto Beleza? Conta com sua presença lá, meu amigo É isso Valeu, é nóis Boa noite É Tiago O nome do cliente Já dei até a saída Caraca, sem querer, vô O número do pedido é 7386 7386, Tiago É um só Eu dei a saída sem querer, galera Mas não tem problema Porque quando eu dei a saída O pedido já tava marcando Que tava pronto Mas nem sempre E isso acontece, tá? Então fica atento aí Que Se você dá a saída E o pedido não estiver pronto Aí, meu amigo Você tem que entrar em contato Com o cliente Pra explicar que vai demorar um pouco Porque ali você já Deu a informação Pro cliente Que você tá indo Já tá a caminho Entendeu? Aqui, olha aí Onde que entrega Rua Santa Amaro 291 Eu tava ali E retirei aqui E agora Eu vou entregar lá Pro cliente Então você vê aí Tudo passo a passo Quando chegar lá no cliente O que é que eu faço? Então fica aí no vídeo Que vocês vão ver O que é que você vai fazer Quando chegar lá no cliente Tá? Agora não faz O que eu vou fazer aqui Não faça não, tá? E se fazer Tem que ter Eita É aqui É aqui mesmo O restaurante Mano, eu te falei Que era o BO Que era o BO Contra a mão É porque eu vou entrar aqui Galera Ó Entendeu? Eu vou sair já em frente Praticamente Por isso que eu entrei ali Porque aqui já é mão Então é só um pedacinho De metros Ainda bem que tem Aquele restaurante ali A gente tira sempre Pedido ali Então o policial Entendeu que eu vou Tirar pedido, né mano? 371 Eu vou entregar no 291 291 É a É aqui Aí ó É aqui mesmo Vamos ver se vem O carro lá atrás Encosta bem aqui Porque é perigoso As pessoas Quando vai dar ré Eles não olham nada Bom, vamos lá Você aperta aqui ó Confirma que chegou Tá? Mandar mensagem Para o cliente Já foi a mensagem Automática Volta E agora Vamos lá ver Se o cliente vai descer Geralmente Você tem que esperar O cliente Bom Vou desligar aqui E a entrega Finaliza assim galera O código Você já viu aí No Anteriormente Você já viu Como que Coloca o código É só apertar aqui O cliente Você pede o código E digita aqui Digamos que o código Do cliente Seja 12 É 33 Entendeu? Falar com o suporte Caso o cliente não saiba Mas se o cliente Falar assim Ah eu não sei do código Você fala com ele É os 4 Últimos Dígitos do celular dele Tá? E eu já te fiz Vídeo falando sobre esse código Que o iFood Deveria mudar Porque tem muito Entregador aí Que é safado Que ele acaba Memorizando Ou tirando o print Do código do cliente Depois ele quer dar o golpe Aí é foda Eu volto aí Tá galera Bom galera O cliente passou o código Como mostrar pra vocês aqui O valor dessa taxa Foi R$6,50 Mas vale lembrar Que o iFood Tá pagando mais R$5 Ela foi pra R$11,50 Então ela valeu a pena Porque eu rodei Menos de um quilômetro Eu vou arredondar Em um quilômetro No total Desde o meu deslocamento Pra retirar Até o deslocamento Da retirada A entrega Foi um quilômetro Tudo Entendeu? Então eu ganhei R$1,50 Nessa entrega aqui Ó Duas entreguinhas Ó Ó o valor aí que deu Até agora Tá E ó a hora aqui É R$7,53 Vamos ver aí Até Eu não sei o horário Que eu vou ficar Mas vamos fazendo entrega E vamos ver Quanto que dá no final Vou sair daqui Pra meninas Poder sair aqui A mulher Então volta aí Com a próxima entrega Tchau